5 extensões do Google Chrome para sua estrutura de negócio no eBay Neste vídeo, irei te mostrar 5 extensões e uma forma de controle do seu negócio no eBay ou em qualquer outro que são necessárias Olá, meu nome é Márcio Venceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial um treinamento que te ensina a lucrar em diversos países e em várias moedas Vamos lá? Primeiro, já quero seu like, que você se inscreva no canal e que clique no sininho, senão você não vai receber notificações dos próximos vídeos A primeira extensão é a Ola Ola é um mascarador de IP, esse que você está vendo na tela Aqui já aparece para mim remover do Google Chrome No caso, se você não tem, vai estar aqui adicionar ao Chrome Então eu vou mostrar para você a função dessa extensão Vamos supor que você vai acessar um fornecedor dos Estados Unidos Chamado Home Depot Aqui, Home Depot Então, você do Brasil, o seu acesso está negado Então não tem como você acessar com seu IP aqui do Brasil Já utilizando a extensão do Ola É só você clicar aqui E alterar o país Ele fica nos Estados Unidos Então, ele vai dar um endereço de IP dos Estados Unidos Aí com isso, tcharam Você já tem acesso ao Home Depot Olha o endereço que a extensão deu para ele Clicando aqui dá para ver Em Phoenix, Arizona Então, essa é a função da extensão Ola Então, você precisa ter essa extensão Para poder trabalhar com o Ebay Ou com outros canais de vendas fora do Brasil O segundo é o Price Blink Que é uma espécie de comparador de preços Então, vamos fazer o seguinte Vamos dar um pulinho aqui na Amazon Aqui tem produtos mais populares Já tinha separado aqui esse produto Então, você pode ver que a extensão do Price Blink Aqui no topo da tela Mostra a comparação de dois preços Então, vamos clicar aqui Então, ele mostra que esse produto está sendo vendido também no Ebay E o melhor preço que tem lá é R$ 12,60 Certo? Então, se tivesse um outro fornecedor Vendendo mais barato que a Amazon O Price Blink adiantaria isso para a gente Então, já sabemos que o lugar mais barato para esse produto É a Amazon Então, vamos agora para o terceiro O terceiro é um site de cashback É o Ebay Então, você faz compra no Ebay E tem uma porcentagem que o fornecedor Ele deposita para você Com o tempo, até atingir um certo valor Que é o valor mínimo Aí é liberado para você fazer o seu saque Pode ser direto no Paypal De acordo com a política de pagamento deles E tem um outro Outro site de cashback Que é o Frugal Está aqui Está aqui, olha Aqui Esse aqui é o Frugal Bifrugal Então, você pode ver aqui embaixo Aqui tem diversas lojas Que tem cashback Então, o que você pode fazer? Você pode pegar Essas lojas com uma porcentagem maior Analisar o produto Ver onde é mais barato Se compensa ou não compensa De acordo com o valor de cashback Então, é muito interessante Porque a gente perde 6,38 no IOF Perdemos com as taxas Do Paypal, do Ebay Se você encontra um produto De um fornecedor Que tem todas as condições de envio E onde a porcentagem vai compensar Mesmo que seja 1% Já está valendo a pena E o outro site de cashback Que é muito interessante também Mas ele é para Ele é para o Reino Unido É o Quiddico Mas ele está com um probleminha Que o site dele não está ativo agora Nesse momento Mas eu estou apresentando ele aqui Para você Mais para frente Se tiver o interesse De dar uma olhada De repente o site já volta ao ar normal Está vendo? Está com um probleminha Eu não sei se isso é permanente Se não é Mas está aí Agora eu vou falar para você Sobre a forma de controle Que está nos favoritos do seu navegador Onde você se organiza Onde você se organiza Através de pastas e atalhos Separados por tema Trazendo economia de tempo para você Muito simples A barra de favoritos está aqui Aqui são minhas pastas Onde eu coloco Onde eu coloco Meus sites De atalhos Então É simples Você chega aqui Liga com o botão direito Adicionar pasta Aí você escreve aqui A pasta Vamos supor Pasta teste Pronto Então a pasta teste Está aqui no final Aí eu trouxe aqui para cima Aí dentro da pasta teste Vamos supor O próprio widget Você clica na estrelinha Barra de favoritos Mas você quer a pasta teste Então está aqui A pasta teste Marca Concluído Quando você abre aqui A pasta teste Está aqui dentro Agora você pode também Aqui dentro Você colocar uma outra pasta Vamos ver uma pasta Teste 22222 Salvar Aí o teste Está aqui Ela aqui dentro E se um exemplo Você não quiser Que isso aqui fique Nessa parte Se você quiser que Esse site fique Dentro desse Simplesmente vai aqui Recorta Clica de novo Vai E cola Pronto Fica como um diretório E assim vai Você pode botar Quantas pastas você quiser E dentro de cada pasta Botar outra pasta E assim Você vai separando Por nicho Por tema A forma que você Quiser se organizar Ok? Se você está gostando Desse tipo de vídeo Quero pedir para você Novamente Deixe aí seu joinha Se inscreve no canal E não esquece De clicar no sininho Senão você não vai ser notificado Dos próximos vídeos Ok? Então Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau